Repare que no capítulo 3 de A Revolução dos Bichos, nós temos um grupo de animais que são estúpidos a ponto de não conseguir lembrar dos sete mandamentos dos animais. Os sete mandamentos estão escritos na parede do celeiro e tem esses animais que não conseguem nem lembrar desta pequena cultura provinciana isolada de uma fazendinha ali. Não estou nem falando de todas as coisas que há para ler no mundo. Então esses animais não conseguem nem isso. E aí o que eles fazem? Eles inventam uma máxima. As ovelhas principalmente gostam muito dessa máxima e elas aprendem quatro pernas bom, duas pernas ruim. E você vai ver durante o livro que elas usam essa máxima para simplesmente encerrar a discussão. Então é uma frase certeira, direta, que encerra a discussão. Nós talvez poderíamos chamar esse tipo de coisa de lacração ou de mitagem. Bom, mas antes de eu continuar, por gentileza, se inscreva no canal se você não é inscrito. Coloca aí o seu like, coloca um comentário qualquer só para ajudar na relevância do vídeo. Isso me ajuda bastante para no futuro trabalhar menos e me dedicar mais ao canal. Bom, por que eu estou chamando de lacração e mitagem? Primeiro de tudo, para que a gente saiba que nos dois lados, estou pensando na situação política do Brasil agora, nos dois lados nós temos esse tipo de coisa. E talvez a gente não precise agora discutir sobre um lado ou outro, mas a gente possa discutir sobre a estupidez que pode atingir tanto um lado quanto o outro. Então o que é uma lacração ou uma mitagem no seu sentido negativo? É simplesmente aquela frase que pretende em uma mera postagem, em um mero tweet, em um mero meme, pretende resolver toda uma questão social, filosófica, moral, resolver de uma vez por todas. Por isso o termo lacrar, então você fecha totalmente a questão, pronto, não abre mais, resolvi a questão. Como que eu sei que isso é estupidez? Ora, porque a realidade é complexa, a realidade é complexa. E das duas, uma, quando você pretende resolver a questão com uma mitagem, uma lacração. Ou você está falando com uma pessoa tão estúpida como as ovelhas aqui na Revolução dos Bichos, que eles vão aceitar aquilo ali, ou você vai oprimir, tolher o desenvolvimento da questão. Então não se resolve grandes questões da humanidade, nem grandes questões políticas, nem grandes questões morais com uma máxima. Isso quer dizer que eu sou contra as máximas de modo algum. Sim, existem máximas maravilhosas. Os ditados populares, por exemplo, são máximas maravilhosas. Então, por exemplo, você tem o ditado popular americano que é First Things First. Que é basicamente as primeiras coisas primeiro, ou as coisas mais importantes primeiro. Eu gosto sempre de traduzir estranho porque fica mais próximo. Eu não estou me contradizendo. Não se você tiver em mente o seguinte, quando uma máxima é o ápice de todo um desenvolvimento e de todo um sistema de pensamentos, ótimo. Ela é boa para a memória, ela está sempre à mão, ela ajuda bastante. Mas desde que a pessoa tenha ciência, a máxima ela vai ser uma cápsula que vai, digamos assim, compactar todo um sistema de verdade. Então, por exemplo, First Things First Do em inglês, a gente sabe que existem coisas mais importantes que as outras. Que eu não decido quais são as coisas mais importantes. Que uma criança com fome é mais importante do que eu fazer minhas unhas, por exemplo. Eu estou aqui com uma criança com fome. Não é uma questão subjetiva. Está também ali o sentido de que eu tenho a minha obrigação moral de fazer as coisas mais importantes. Está ali também a implicação da hierarquia da realidade. Muitas coisas. Estou usando isso só como exemplo. Ora, mas aí você pode falar, ótimo, então essas máximas não podem ser lacração e imitagem? 87,2%, segundo dizem os cientistas. 87,2% dos casos não. Não pode. Por quê? Porque você está falando de uma pessoa que discorda completamente de você. E você quer convencer com uma frase de efeito. Pá! Resolve a questão. Uma coisa é uma pessoa que não concorda com nenhum, nenhum dos, digamos, nenhuma dos ingredientes, vamos colocar assim, dessa máxima. E você quer convencer a pessoa do universo inteiro de pensamento só jogando a máxima. Outra coisa é um desenvolvimento que você vai tendo, descobrindo verdade após verdade. E aí decanta essa verdade, digamos assim, numa máxima. Essa é a grande diferença. E aí decanta essa. E aí